A dona de casa Sandra Amaral, de 44 anos, ficou ferida com a colisão entre seu Fiat Uno azul metálico e o veículo da mesma marca, de cor prata, de Parambu, Ceará, pertencente ao vendedor Francisco Bezerra Santos, de 42 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 25 de maio, na rotatória da Avenida Perimetral, também conhecida como Anel Viário, que liga o Jardim América ao Parque dos Municípios 2, com opção para o Jardim Ouro Verde, em Guaxupé. Passageira do automóvel que era conduzido por seu esposo, o carreteiro Josenildo Nascimento Oliveira, de 44 anos, a vítima em questão foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu o apoio da Polícia Militar. O carro em que Sandra estava circulava do Parque 2 para o Ouro Verde, quando, exatamente no quilômetro 2, na rotatória, teve a preferencial interceptada pelo carro de Francisco, cujo motorista se distraiu, apesar de conhecer bastante o local. Do fato, os dois veículos tiveram danos, sendo que, dos três envolvidos, somente a mulher precisou de atendimento médico, enquanto os demais permaneceram no local onde prestaram esclarecimentos à Polícia Militar Rodoviária. Também o perito Valdir, da 18ª Delegacia Regional de Segurança Pública, compareceu ao local onde realizou seus trabalhos de praxe. Já com relação ao estado de saúde da vítima, o hospital não prestou informações. Com imagens de Aline Fernandes, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.